Música 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 Oi, eu libson oque e este é o nosso canal Tornando com vocês Bem comigo sim, comigo mais do que Sim, com certeza porque Eu to comendo e experimentando essa e varia Essa torta Deliciosa Rápido e fácil No liquidificador Que você pode estar substituindo os ingredientes Na verdade o recheio Por qualquer coisa que você gostar Ou que tiver em casa Então é muito fácil de fazer, muito legal e muito interessante E é isso que eu vim trazer pra vocês Então vamos dar continuidade A nossa série Hashtag Partiu Cozinhar Dessa vez com Essa receita Que é uma Torta salgada De liquidificador Muito fácil Muito Rápida E muito deliciosa Me siga nas redes sociais Que estão aqui Olha E é isso Fique com o vídeo Com a nossa nova vinheta Mas antes que o vídeo comece Roda a vinheta Música Música Bem vamos começar com os líquidos Então vai aqui Três ovos Colocar um pouquinho de óleo Beijo Minha mãe acabou de explicar aqui Que os dois copos de leite Não são de uma vez Então eu vou colocar um copo de leite E vou colocar a margarina No resto dos ingredientes E vou bater Depois é que eu vejo Se vai precisar de mais copos Mais um copo de leite Ou se vai precisar de mais copos de trigo E assim vai Vou colocar também uma pitada de sal Vou colocar pouquinho Porque eu vou botar também queijo ralado Então como queijo ralado Ele é mais salgado Colocar aqui também Então aqui vai Oregano a gosto também E duas colheres de manteiga Manteiga Dois copos Agora eu vou bater isso daqui E ver como é que fica O ponto maior pra vocês Bem eu coloquei Mais ou menos duas xícaras Não duas xícaras não Já vendo Dois copos desse daqui Da primeira vez Daí ficou um pouquinho Meio mole Aí minha mãe disse Que precisava de mais um pouquinho Eu coloquei mais ou menos Meio copo desse daqui Ou menos de meio Por aí Então você vai fazer aí na sua casa E ver qual é o ponto Certo? Ficou mais ou menos assim Olha Ela não pode estar nem Muito fina E também nem muito Tensada a massa Então Tá aí Bem gente E aqui está O que eu vou usar de recheio Bem A gente vai colocar metade Mais ou menos Da nossa massa E agora Vamos colocar no fogo Deixa o seu like Se inscreve no nosso canal Comentem aí o que vocês acharam No nosso vídeo Espero muito 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 Que vocês tenham gostado E eu não esqueço também De fazer na minha inscrição E assistir As vídeos No nosso canal E as minhas Façam a minha inscrição É isso gente E até a próxima Tchau 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 Tchau